Bom, de informação ao vivo, quero voltar lá para o norte do estado, porque um homem foi assaltado e agredido nessa madrugada em Guaramirim. André Pereira, o que aconteceu exatamente, hein? As informações contigo. Estamos de volta, então, Luan. Boa tarde para quem não estava olhando antes, mas boa tarde para quem está com a gente agora. Esse homem, então, ele foi assaltado, agredido, né? Nessa madrugada em Guaramirim, um homem de 35 anos. Então, ele foi roubado o seu carro, né? Ele estava parado num bairro ali próximo à BR-280, quando cinco homens acabaram, então, chegando nele e assaltando. Além de, claro, ameaçar esse homem, né? O que acabou sendo... se transformando em momentos de terror para esse homem de 35 anos. Até o momento, a polícia militar ainda não localizou esses indivíduos que praticaram esse roubo, né? Esse pessoal que fez esse roubo, que acabou agredindo o homem e segue procurando ali por Guaramirim e por toda a região aqui do norte de Santa Catarina também. Qualquer novidade, a gente traz para vocês aqui no Cidade Alemã.